Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Olha só, empresa que contratava a Graciele Lacerda para divulgar os produtos de beleza, tal como creme de cabelo, essas coisas assim, gente. Essa empresa rompeu com a Graciele, viu, gente? Por quê? Porque a Graciele tá envolvida aí, virou fake, né? Pra atacar as pessoas, né? E tem muito barraco na família Camargo. Então, a empresa, gente, não quer esse tipo de coisa, porque as pessoas lá querem a seriedade, né? Querem uma seriedade. Então, agora, como a amante Graciele ficou muito queimada, agora ela já tá bem queimada, né? Tá aí apresentada aí, tudo. Foi provado que ela fez mesmo o Instagram lá, né? Mentindo, atacando a família Camargo, com fake e tudo. Então, a empresa não quis mais ela, viu, gente? A empresa rompeu com ela e não vai mais deixar ela fazer propaganda dos produtos deles, viu, gente? Aí tá queimado, viu? Queimou. Olha o que que eles arrumaram, né, gente? Parece que agora chegou a hora de eles pagarem tudo o que eles fizeram com a Zilu, né? Tá aparecendo que agora, sim, né? Estão pagando tudo o que fizeram com a Zilu e mandando filho e fazer vídeo pra poder limpar a barra deles. Não vai adiantar. Ficou, foi pior, né? Porque a gente sabe que foi mandado do Zezé, foi mandado dela, né? Ficou, foi mandado do Zezé.